Fala pessoal! Aqui não tô falando do TJ! E eu já vou trazer pra vocês mais um Gamers Club! Ah, isso daí! Gamers Club, não é parada! O nível maior... Só que eu sou o nível menor aqui, sou o level 13 Tô com o level 16 aqui, nível 17, não tenho nível 18 Enfim, vamos ver se a gente consegue ganhar aqui, né? O mapa da vez vai ser o Cubble, Cubstone Aparentemente eu não jogo muito bem, porque meu FPS foi muito baixo Então é isso aí, é nóis! UOU! Fala pessoal! Começou aqui a parada! Começou aqui galera, vamos ver o que vira E eu tô muito ansioso pra jogar porque eu preciso ganhar pro meu quadro Não, sou o level 13 Os colegas jogam bem, dá sempre que ir jogando UOUUUUUUUUUU Vou pegar o Mc7 aqui né, pra ver se nós seguramos essa porra aqui agora de Mc7, quero ver, quero ver o Mike, vou ficar aqui ó, aqui ó, ó, põe aqui, C4 caiu, o cara já fez 3K ali, 4, morreu. É A. Tá bom, boa. C5 caiu, caiu 3K ali, caiu 4K aqui. Veio 70 porra. Tá bom. Tá bom,42. De f cảquez? Neste que sobe, tu quer que eu suba ou você solte? São dois barbeing? N defining. Grenada fora! Quatro cedo! Grenada fora! Contra-terroristas! Eu sou muito ruim! Não dá nada não! Os caras vão me carregar, relaxa! Esse mapa aqui, os caras vão me carregar, não vou jogar esse mapa não! Foda-se! Agora ativa aí! Agora o pau tora! Move it, move it! Laying down smoke! Inside the area! Keep going! Flashbang! Throwing smoke! Laying down smoke! Laying down smoke! Throwing grenade! Flashbang! Foda-se! 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 Grenade out! Foda-se! 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 Tem um dentro da mesa? Smoke! Foda-se! Ah! Olha a smoke na porta! Matou boa! Mota-se! Tô tipo assim ó Não dá Boa boa Vai segurando porra Hum O Twister é nível alto 0 barra todo mundo Porra mas tem que carregar ali Tem que representar o IPJ Que é noob Vem em mim Vem em mim Puta que pariu Olá E aí Ah E aí Eu não posso rapar mesmo negativo né Eu não posso rapar mesmo negativo né Entendeu? Passou até em último, mas não negativo. É pra B lá, o cara correu. Contra o B. Peguei. Só de troca. Acabou. Os caras morrem lá no fundo da B lá, mano. Mais fácil. Toda a queda ali na maior luta ali. Fazer recuar e deixar a queda pra eles? Fazer recuar. 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 Laying down smoke. Fazer recuar. Mas vi que é só... Só na cara, mano. Na cara ali, filha da puta. Nada aqui. Fazer recuar. Boa. Morreu hoje. Calma, calma, calma. Um. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Climbe. Grafe. Mantenha. Calma. Seja recuadrado. Calma. o que é o jogo doidão mesmo foda-se alguém que é alto não é nem deu vai nem do cheiro Você vai ficar sem estrelar na beira, eu vou ficar com vocês não, mano. Isso tudo muito. Essa B tá entrando muito fácil por dentro do fundo dele. É que pariu, mano. Oh, os caras que estão entrando fundo, velho. Da B é muito fácil, mano. Eu tô aqui queda aqui, estrelando que nem um doido aqui. Ai, tem um cara aqui. Tô com queda recuado. Para pressurir ali é só uma bala ninho, doido. Sem colete. Coletinho, quer dizer. Ficar aqui marotado. Tem queda. Tá cara assim, ela atada, mano. Não problema. Tava queda, mano. Eu acho. Ah, tá, foi mal. Tá cara, eu errado. Os caras ficam puto de raiva. Foi da cara, mano. O foda de olhar esse mapa. O foda cada um queda, mano. Plantando, velho. Nossa, mano. Ah, não, velho. Os caras entregam demais. Caramba. O cara do CZ pregou o dedo, mano. Era só assim. Ah, não. Isso é louco, P90. Isso é louco. E depois os caras reclamam, velho. Vamos indo, vamos indo. Pegue sua equipa e vamos lá. Vamos indo, não dá nada. O que é o vampiro? Vampiro é bom. Vamos bem. Puxa lá comigo, Loro. Roger, adapt. Chega. Chega. Tira da puta, velho. Tá vendo direitinho ali no canto, ó. Não, ele saiu, saiu. Os dois tão lá dentro, velho. Throwing smoke. Não dá pra correr também? Ah, foda-se. Tô bem aí. Matei os dois e tô com o frag bom. F*** you. Essas C4, elas podem muito rápido, né? Que nem uma M&M, não. Acho que ela é bem no segundo, essa f***. Já tem que matar todo mundo, hein? F***-se. O defuso aí que ficou vivo. Let's go, let's go! O defuso aí que ficou vivo. Na próxima. Ele vai fora. Ah, não se calma, se não é isso aí. Não se calma, se não é isso aí. Não se calma, se não é isso aí. Boa aí, não se calma. Pulo de mim, perereca, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Tem queda. Grenade out! Deploy, flashbang. Deploy. Vem, vem, filho da p**a. Throwing smoke. Tava uma queda, voltou. Dá pé aqui, dá pé aqui. Incendiary. Filho da p**a, dá pé aqui. Smoke. Ali nas direitas. Flashbang. A gente vai pegar essa porra aqui. Vai que esse cara resolve voltar. Vai pegar todo mundo de costas e o cara vai vencer. Acabou com o mesmo lado, né? Jogo tenso. Muita molotov, muita flecha em isso aqui. Mas, tamo aí na área. Bora destruir. Fazer um TR monstro aqui. O vampiro dá bala pra porra. Eu dei umas balas até mais ou menos ali. Mas tá valendo. Não dá nada. Eu tô mirando pra cima. Agora eu vou agirar nesse trem aqui. Não sei ganhar esse TR, não sei ganhar esse TR. Que já é praticamente GG. E foda-se. E aí? Onde? Todos nós podemos fazer isso. Todos juntos. Pode ser, hein? Gira pro ar, Jorás. Você deve até tirar o cara. Nikoi. Traga o Nikoi. Já tem costa, já tem costa. Eu podia ter... Ó, ó. Eu vi o cara. O que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter... Esperado o cara, né? E marotado ali como o cara passa do pouso, né? Mas, né? Troxa. Eu não sou trouxa, né? Jack é P90. E foda-se, você não gosta de P90. Olha lá. Todo mundo cai queda de novo. Provavelmente vai uns 5 CT queda, né? Porque é o lugar mais fácil de... De, óbvio, de ir, né? Que a gente vai. E vamos ver. Os cara tá tudo loucão. Eu vou ficar aqui com o P4. Olha, eu vou pegar o P4 aqui. Eita, cuzão! O vampiro veio do loucão ali. Peguei mais um de P90 aqui. Nossa, mano. Esse mapa de CP. Au! Cara, os cara entrega demais. 2x1. Você vê que os cara ganha tempo, mano. Ó, o cara é tão burro, velho. Nossa, nossa senhora, mano. Vai lá, trouxão. Moleque, eu só quero jogar... Só quero freg, velho. Foda. Vai perder o trem ainda. UOU! UOU! Fica bem na cabecinha do cara ali, ó. O cara tá jogando recuado. Tem dois ali, ó. Certeza, recuado. Eu tô jogando cada recuado, ó. Certeza. Sim. Fica bem na cabecinha do cara. O cara mira no lugar duas vezes, velho. Ah... Nossa, fomem até eles aí. Pera aí. Nossa, qui manteve o ego do lugar duas vezes. Avança aí BBB, avance aí Tô avançando Peguei o DAT Tá queda, 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 queda pra B Joga o molotovê ali, tá na queda pra B Eu vou ir no B, C4 Pode ter na pedra aí, cuidado Homem perdido, rapa Dropa PPP PPP Sendo daqui a pouco você vai topar Só que não sai de casa pedindo drop É porque você vai topar Olha esse Twitter, mano O cara é nível 39 Se mata, joga bem É folgado, pensa muito Bangalão Estou colocando para a lenda Aura mais que tá acima Uou, estou colocando para a lenda Nossa, ai que eu pego esse carinha O cara é mesmo Nossa, velho Você vai para levar para o Saiyong? Hã? Você vai para levar para o Saiyong? Faz sim, mesmo Deixa eu abrir Deixa eu abrir, mano Deixa eu abrir Caralho, essa molotov não acaba, mano Deixa eu plantar louco aqui É louco É, uai Ah, aqui é recorrado Essa porra, eu vou girar nesse trinco aqui Lá, o pokebola lá Ah, velho, ele ficou com aquela smoke ali Esse cara é muito ruim, mano Agora é do CT, caiu um CT Tem um B, vai, vai, vai Tem um pra B ali Smoke 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 I'm planting the bomb I'm throwing a grenade Bomb has been planted It's better Grenade Grenade Porta, porta Eu já tinha o que achar, mano Tomar no cu GG, seus filhos da puta Pelo menos Você é louco, P9 Oh, não, não GG, mano O cara está grilado Comigo do meu time Cara doidão Eita, cuzão Galera, então foi isso aí Não se esqueça de se inscrever no canal aqui Deixar seu like Me adicionar na Steam Baixinha E é nóis Até o próximo vídeo